Aqui é assim, você vai acertar a sua vida, é isso que o Ferreira falou. O seu carro quer vender mesmo com dívida, pode trazer, ele entra como pátio de pagamento e você sai do pátio de seminovos da Fiat de Florença com um carro lindo, como esse estilo. Deixa eu abrir aqui, olha, bancos em couro, câmbio dualógico, claro, ele é completo, top de linha. Top de linha do carro, 2010, uma das últimas unidades fabricadas, já modelo 2011, banco em couro. Você que não teve a oportunidade de comprar um estilo zero quilômetro, vem agora e pega esse aqui. Preço dele, Ferreira. De R$ 46.800. R$ 44.500, já baixei R$ 300, ele marcou R$ 44.800, eu estou fazendo aqui por conta, viu, R$ 44.500. Mas veja aqui, cara. Esse carro está novo, novo, você me falou que ele está até com plástico. Sim, esse é o Sportline, certo, o Space Fox Sportline 2009, modelo 2010, um carro com 29 mil quilômetros. Marcão, mostra aqui, o porta-mala está com plástico, gente, o carro está novo, o preço dele, vai, vamos lá. O preço dele, vamos fazer R$ 39.900. R$ 39.500, não se fala mais nisso. Eu não vou me perguntar se ele faz ou não, ele só concorda comigo, aproveitando aqui que o Ferreira está se embosa, a gente não deixa ele falar. Vem para a Fiat Florença, Marechal Floriano Peixoto, R$ 3.333 no Parolim Telefone, eu deixo você falar. R$ 32.13.15 e R$ 15.15. Florença, e você? Tudo a ver. E aí E aí E aí E aí